Eles estão se beijando Vocês estavam se beijando Oh, bro, 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 bro Tu, ru, 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 ru A doida de comer uma maçã, meio que eu me engasguei aqui, né? Me escondei Quem é essa coisa mais linda do mundo? Ai, gosto de maçã, eu não gosto Falei que eu comei uma maçã e me engasguei aqui no vídeo Eu disse, ó, meu batinho Meio que chamegota Sai daqui Que horror É relação de amor e ódio, gente Gente, eu fiz um vídeo com o Paim que eu desafiei ele a dar um beijo na Carol Ela não foi um beijo na boca, ele não ganhou um beijo na boca Só que a partir desse momento, ele já considerou ela a crush dele No vídeo dele, ele tá falando que ela é a crush dele Ele tá pedindo beijo pra ela e ela só tá negando os beijos dele Ele chega, e aí, Carol, me dá um beijo Ela fala o quê? Não E ele, não consegue Basicamente Eita, meu Deus, eu tô caindo, Jesus Cristo Houve um vídeo no canal da Bibi onde o Gá trancou a Bibi E o crush da Bibi no banheiro, entendeu? Pra ver se rolava um beijo E praticamente, como o Paim quer muito isso Se ele quer muito conquistar um beijo da Carol Eu vou tentar trancar os dois E ver se vai rolar o beijo deles Me ajuda nessa coisa mais... Um negócio mais cupido Nessa coisa mais cupido mesmo Mas... Ai, que flecha Ai, meu Deus Caramba, mano Do meu pé Eu pisei no seu pé, mas sou eu Quase que eu caio de cabeça aqui Então é isso, gente Vamos ver se o Paim vai conseguir Beijo da Carol Que ele tá desejando a vida dele inteira Porque o da sua cara você já conseguiu, né, vida? O quê? Da sua crush você já conseguiu Hum, você é minha corchona, amor Minha corchuda Vamos atrás do Paim agora E vamos atrás da Carol Vem cá Você acha que eu falo pro Paim isso? Falo, mano, a gente vai te prender no banheiro Não, ele vai falar com vergonha É melhor prender mesmo É, ele vai falar, não, óbvio que não Não, mas no final dos contos Vai ser por amizade que você vai fazer isso Não vai ser sacanagem Não vai ser troca Não, é A gente nem quer, tipo, se eles beijar Se eles não beijaram A gente não tá cagando pra eles A gente quer mais dar uma zoadinha com eles, entendeu? Só uma trolagenzinha Aqui na mansão youtubers Um fica trolando o outro, entendeu? Mas é tudo na paz Tudo na broderagem, bro Então Deb for Haters Pra fidelizar aqui, ó Deb for Haters, bro Vamos lá Hello, my friend Oh Quero gravar um vídeo com você, bro Comigo aqui O quê? Ah, sei lá Um challenge novo que eu inventei Um desafio no banheiro Lampenda privada 24 horas Não, ainda não É zoeira, é zoeira Mas é sério Eu quero fazer, tipo, uma trolagem Quero trolar alguém no banheiro E eu preciso da sua ajuda, entendeu? Tipo, sei lá Como a gente pode fazer? A gente entra no quarto Você fica trancado no banheiro Tipo, na porta de trás Assim, escondido atrás da porta do banheiro Aí eu tento falar pro Nicolas Ou pra alguém no banheiro E você, tipo, dá um susto na pessoa E a gente tenta fazer isso Com o máximo de gente da casa Que a gente conseguir Tá bom O que você acha? Fechou? Então vamos lá no banheiro Só pra gente ver como é que vai ficar essa trollagem, bro Bate Faz Deb for Haters de início Oh, oh, oh E vamos lá agora Quem que você acha que pode ser a primeira pessoa A ser trollada nesse... Pode ser a Carol? Tá A Carol tá lá em cima Então, tipo, eu te tranco no banheiro E eu coloco a Carol no banheiro E aí você, pum Dá um sustão nela Tá, tá Aí depois que a Carol sair A gente põe o mamute O mamute dormindo Vamos dar um susto nele já Manu! Você tava dormindo, meu lindinho? Ai, que graça Tava até roncando Tava mesmo Tava mesmo? Tava roncando muito Essa casa aqui Tá sendo uma canseira Tava morrendo de sono, meninão O vídeo mal começou E a gente já deu o nosso primeiro susto Agora vamos pra dentro do banheiro E a gente vai tentar assustar todo mundo dentro do banheiro O problema vai ser convencer as pessoas É Não, você fala que tem alguma coisa Por exemplo, ah, tem um monsego lá Todo mundo quer ver um monsego Verdade Aí você entra E você é o cara do susto no meu vídeo Então, fechou? Fechou Quer ir subindo lá no banheiro? Bom, já vou pegar algumas coisas aqui Vai subindo Vai ficando lá atrás da porta Vai lá O banheiro do quarto do Natan Vai lá, vai lá Foi muito fácil O painzeiro já vai lá pro banheiro Então eu já consegui convencer uma pessoa a ir pro banheiro Agora eu só preciso convencer a Carol a ir no banheiro Eu acho que eu vou usar a mesma tática com ela, entendeu? Então o pai tá indo lá pro banheiro achando que ele vai assustar alguma pessoa Mas na verdade eu vou trancar ele no banheiro com a Carol, bro É fã Vamos gravar um vidinho comigo? Vamos Ó, a Maria já deu sorte de tá aqui do lado Porque você não vai ser trollada E é um vídeo de trollagem com todo mundo da casa Então Maria, se sinta não trollada Tá Tá bom Já tá até feliz já da vida Ó, é o seguinte Tem um quarto ali, que era o quarto do Natan Que não tem mais ninguém naquele quarto, certo? Eu tô querendo te colocar no banheiro Aí você fica atrás da porta E a gente vai tentar levar o máximo de pessoas pra aquele banheiro Quando as pessoas entrarem você vai assustar A loira do banheiro Entendeu? Todo mundo quer entrar você pá, dá um susto Então vai ser tipo um vídeo rapidinho A gente vai tentar levar o máximo de pessoas lá, tá bom? Fechou E vou trancar os dois no banheiro O banheiro já tá lá Caraca, genial, mano! Eu contei a mesma história pros dois, entendeu? E aí ela vai entrar e ela vai... Com um susto do banheiro Aí ela vai falar Como assim? Será pra mim assustar? Exato Não sei quanto tempo eu vou deixar eles lá Meu Deus do céu! E no banheiro tem uma janelinha de fora E você vai ficar espiando por lá? Não, eu vou mostrar pela janelinha Vou deixar eles trancados lá Até... Não sei Deixa uma câmera lá pra eles Tá Então, mas eu tava pensando em deixar a câmera Só que o banheiro não tem lugar Eles verem a câmera Eles podem só desligar Tipo, não tem nenhum espaço, sabe? Mas dá pra me gravar pela janelinha Ah, então dá Então tá bom Mano, eu amei, eu amei É isso Mano, foi muito bom Eu não sabia como que eu ia convencer os dois E foi muito fácil Eu amei Falei, vamos gravar assim Tal, tal, tal Vamos fazer trollagem pra todo mundo Mas vai me ajudar Caraca, a Carol vai chegar lá pra... O painzeiro já tá lá no banheiro Eu vou lá falar com o painzeiro rapidinho Daqui a pouco a Carol chega lá Ela vai pegar o chá dela Bro, da porta ainda! Pai, é o seguinte Fica aqui atrás da porta Eu vou deixar a luz acesa, tá bom? Eu vou tentar convencer alguém de vir aqui Falar, vamos lá Ah, que eu quero gravar tipo um take no espelho Porque esse aqui, mano, eu juro que é o único banheiro que tem um espelho grandão Fazer alguma coisa do tipo Quando a pessoa vem Vou falar, mano, é rapidinho Só um take no espelho Você, pum, assusta É coisa besta Só que a gente vai tentar fazer com todo mundo Fechou? Fechou Bate, bro Dá um gritão no ouvido das pessoas Tá, pode deixar Eu deixei a luz até acesa Só vai, só vai Normal, entendeu? Ei, ninguém Oi Caramba Era pra você tomar um susto, na verdade Entendeu? É, é, é Agora a gente vai assustar o resto Que é vocês dois aí que eu vou assustar o resto Relaxa Ó, fica aqui atrás da porta que vocês dois vai assustar o resto Fechou? Tá, vai E aí eu vou tentando lotar de gente aqui Até todo mundo da casa sumir Tá, então vai Olha a janela do banheiro aonde que é Ô gente Oi Vocês estão aí? Sim Estamos Imagina se eu tivesse trancado vocês, tipo aí Entendeu? Tipo, sei lá Fosse tudo uma desculpa Eu inventei uma desculpa pro painho Uma desculpa pra Carol Pra trancar vocês dois aí Fechou? Fechou? Tá blando? Mano, muito bom, bro Caraca, mano Caiu os dois Direitinho Não, ô gente Gente Tem até chip pra vocês Vocês sabem Qual que é o chip de vocês? Qual que é? Parol Parol? Ah, mano Ô Parol ou Caim? Comentem um chip aí, né Mas você tá falando sério? Não, eu vou Imagina deixar, sei lá Um vídeo assim, ó 24 horas Com vocês dois trancados Ah, não 24 horas é muito tempo Não, ô O pai falou que tava envergonhado Eu sou tímido, cara Eu sou tímido Então ele não tinha coragem pra nada Eu falei Vou trancar os dois no banheiro Vai que rola, ó Claro Ah, bro Jovem Espera aí Vocês querem alguma coisa? Querem comer alguma coisa? Eu vou ser bonzinho Não, pensa pelo lado positivo Vocês já estão trancados Já estão ruins Não tenho o que fazer Mas tem como melhorar Vocês querem o que? Uma água, uma bolacha O que? Fini Fini? Vou pegar uma Fini pra vocês Já volto Mamute Eu tranquei a Carol E o parrinho no banheiro Os dois? Os dois Tava um crushando o outro Não sei o que Todo mundo shippando Tá os dois presos Não vai enrolar Beijinho Mano, eles pediram Fini E também pediram água Eu falei que ia ajudar eles Entendeu? Então eu sou tipo um cupido Nesse momento Aconteceram o que? Nada Eu vou lá pegar água E Fini pra eles Já volto Como eu sou um cupido bonzinho Eu vim aqui Vou levar Fini E vou levar água gelada pra eles O problema é que não tem garrafa de água Só tem um galão de água Mas mesmo assim Meu Deus É muito pesado isso aqui Mas mesmo assim Eu vou levar esse galão de água pra eles Pra eles não morrerem de sede, né? E Fini Eu vou levar esse marshmallow Aqui pra eles mesmo Faz dois segundos Que eu tô andando com esse galão aqui E eu já não aguento mais Porque o galão é muito pesado Nossa, não tá nem pegando vocês É tudo isso Claro que vocês Estamos sentados? Trouxe Fini A única Fini que eu achei Foi essa de marshmallow Tá mal E eu também trouxe água Ninguém vive sem água Mas a questão é a seguinte Não tinha garrafa de água A garrafinha Então Eu trouxe um galão De cinco litros Não, mas você tá achando De um haircut Quanto tempo? Ah, gente Tava pensando mais em um vídeo Sei lá Franquei os dois no banheiro Por uma semana Tá bem tranquila? Eu vou trazendo comida Tem banheiro Tem privada Ah, é Eu não tô certeza Eu tenho intimidade Ah, mano Eu queria Oxi, imagina Que lindo, gente Imagina Falar assim Hoje estamos Dez anos casados Obrigado, Joãozinho Pra aquele vídeo no banheiro Trancando a gente Por um mês Né, quem sabe Deixei meus amigos Trinta dias presos no banheiro Será que trinta dias é legal Ou é melhor deixar Sei lá Deixei meus amigos O outono todo preso É verdade Olha, o que legal Eu compro uma esteira A gente passa a esteira pela janela Será que cabe uma esteira? Eu trago, sei lá Um aparelho de máquina extensora Pra perna Então tá bom Eu vou providenciando Umas coisas pra vocês aí, tá? Ah, velho Vocês tem celular Os dois tem celular Tem Wi-Fi na casa Tem filme Tem água É, eu só tô com 3% de bateria Eu posso pegar o seu carregador Mas eu não quero Pegar o seu carregador Vocês vão ficar no celular Entendeu? Então não, ó Vou até fechar aqui Pra vocês não virem o mundo exterior Tchau Gente, eu tô aqui Mandei vídeo pro meu editor já Demorei uns 25 Quase 30 minutos Eu vou lá ver como que eles estão Se eles estão pensando de alguma coisa Se eles querem alguma coisa, né? Vamo lá, bro Porque sim Eu voltei Agora é pra ficar Porque aqui Gente Eles fugiram Gente Eles tão se beijando Cês tão se beijando? Eu não consigo ver Cês tão? Ai meu Deus Calma Ai, eu não consigo Eu não consigo Eles tão se beijando Cês tavam se beijando Cês tavam se beijando Cês tavam se beijando Viu? Não viu não Viu sim Não tava Tava sim Cês tavam aqui embaixo Botei a câmera aqui, ó Mano Eu ia pular aqui, ó Mas não consegui Não Então Cê não viu Eu não vi, mas o pessoal de casa viu Todo mundo vi Já vi que você tá muito emocionado Eu tava muito emocionado Eu, mano Basicamente nesse vídeo Eu ia ser um cupido Eu fui um cupido Não Como não? Como não? Cê já foi um cupido Desde o início Exatamente Então Você criou tudo, Calma Eu sei Não, eu criei tudo Eu fui um cupido Perfeito Deu certo Foi, eu fui perfeito Deu certo Foi perfeito Foi perfeito Foi maravilhoso Pra ficar aqui trancada Como assim? E aí, Josimo? Eu tô muito baixa E aí? Deu bom, hein? E aí? Acho que você ficou ali Acho que o Josimo não tava bem A gente ainda deixou água pra você Que pinho, que legal O que vocês fizeram? Não tá me entendendo A gente só tava rindo A gente tava batendo papo Vendo os negócios Vocês estavam aqui embaixo fazendo nada? Tô conversando A gente conheceu melhor Foi Mano Eu tentei, gente É o seguinte Quando você gosta de câmera assim, ó Eu não consigo ver Tô vendo nada Tá, cara Mas não funcionou dessa vez Mas você ficou preso aí, né? Segura aqui Não, não, não Não é isso, galera Não, não Não, não Não, não Tchau Tchau